Olha a bola foi jogada lá dentro, a cabiciada sozinha, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol É do Flamengo do Bacó Ele chegou lá como que não queria nada e cabiciou sozinho, sozinho, sozinho Ele manda um abraço para a princesinha O carrinho que chega, não conseguiu, foi nada agora, vai chutar agora para o caralho chegando Olha o gol, olha o gol, olha o gol, é do Flamengo do Bacó O número 9 de novo Ele chega de mão 5, abre o goleiro e só faz completa 2 para Mocó, 0 para Serra Branca É vomitar o juvenil, é vomitar o juvenil nessa miséria Agora o que é que eu vou dizer lá em casa quando eu chegar com a goleada dele Chegando agora de qualquer maneira para tirar essa bola E toca para, olha para quem tocar, retada, jogada, todas as retadas Dá uma jogada aí, joga com o Romero Guén Chegando agora, olha o Jane agora Olha o goleiro, olha o gol, olha o gol É da Serra Branca Foi, 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 Jane de número 7 Deixa o dele Um para Serra Branca, dois para o Mocó Olha agora o jogo, a cara do jogo agora muda A cara do jogo agora muda Olha o barro, vai chegando agora para Hel Olha para quem tocar, não acha ninguém Olha o chute, olha o gol, olha o gol Gol É da Serra Branca Foi, foi, foi ele, Hel De número 5, o dominão no peito e jogou no fundo da rede Valeu Cachoeira Dois para a Serra Branca Dois para o Mocó Que saiu ganhando e a equipe de Serra Branca empata Olha Cachoeira Agora a cara do jogo muda, a cara do jogo muda agora Dois para a Serra Branca Dois para a Mocó Hel é o nome dele, Hel de número 5